bom dia bom dia tudo bem e é isso aí pessoal bom dia hoje vamos fazer o nosso cafézinho assim ó hoje é o chão de bola é o fulgãozinho é tá foi muito chovendo ao tempo mais sem usar muita chuva né olha que legal também cheio muito bom aí pessoal olha como é que tá bonito né olha esse feijão aqui pessoal tá linda show de bola né corvo e é isso aí pessoal tá chovendo tá chovendo e vamos lá o nosso café de hoje é pessoal nosso café de hoje vai ser a moda né do fogão de leia hoje é isso aí pessoal mas acompanha aí e bom dia bom dia tá bom de leia eu gostei qualquer um é a primeira vez é é é é é e aí é é é é é a primeira vez é é é é é é é é é o é 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 café aqui é a primeira vez é isso aí bom dia bom dia né agradecer meus inscritos aí né obrigado por cada um né aquele que interagir com a gente ele que dá o seu jornalinho aquele que comenta muito obrigado e agradecer a vida cada um nos dias de hoje tá eu enviei para mostrar aqui que quando você quer as coisas são uma das que você deve não ficar nem que leve também fiz eu pulo assim ó e a gente não tem nada mais né que a minha área de vazio o que você já tem três bocas né eu fiz vocês estão vendo aí né o joelhinho é a vista né que esse joelhinho já vai parar para a pintura né e fiz aqui também a churrasco aqui ó eu já mostrei para vocês né pega não terminei acho que eu tenho outro plano né eu tenho vida e quer ver errado foi de ter que é uma coisa como eu não falo para vocês né e se não a coisa né a hora tá vocês ó tem uma coifa tá aquela coleta fumaça ali em cima tem um exaustor que chupa fumaça tá aquela revestido com refratário né ó e é isso aí vamos para o nosso vídeo para o nosso vídeo tá o meu café agora tá fervendo e nos acompanha aí pessoal obrigado aí ó Zé Maria que ela abraça Dona Marta um grande abraço Dona Sandra um abraço aí sua vida tá bom dia bom dia tá é Lidima Pereira abraço aí ó todos pela missão de cada um dos dois tá servindo Muniz e o amigo servindo Muniz ó e a marca que eu te conheci pessoalmente eu vou aí no setor da Paraíba aí em Souza conhecer se eu estivesse ó em nome de Jesus tá Manoel Ferreira aquele abraço Manoel um abraço né Cleio do Silvio tá e coisa do sertão aí coisa Verde do sertão também um abraço aí tá bom Deus e abençoa a vida de cada um de vocês é isso aí gente prova pro café você pega você para o café se eu não eu gosto de fazer o café tá néיטado tá bom seu ó aqui ó aqui ó aqui eu vou passar え um aqui ó ó o padrão de para isso ai não há o quadrão de polêmio vídeo eu faço de acordo de forma É isso aí. Aqui é um beijo que está atrás, né? Aqui, pessoal, eu tenho uma base de açúcar, eu tenho uma base aqui, só 8 colheres dessa de açúcar, 8, 9 colheres dessa de açúcar. Então, eu tenho um trabalho já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha base é essa, de 8 colheres, 8 colheres de açúcar. Porque eu faço café com leite, faço café com leite, tá? E aí eu vou colocar debacle. Isso. Yeah. Vamos lá. É isso aí, meu povo. A taroleta acaba de ferver aqui, que eu fico com o café do leite, né? Fio com o leite. Eu fico com o leite, pra eu pôr no café, ficar lá o café com o leite, né? É isso aí. Por menos eu tenho aqui assim, tá? Fio vendo. Na verdade, choveu bastante ontem à noite, né? Chorou muito, né? Antes, hoje também tá chovendo, tá pessoal? É isso aí. Vamos pro vídeo aí. Agora eu quero espelhar, né? Eu vou deixar de mais um pouco, né? Quando eu fiz um pouquinho, né? Eu vou deixar de mais um pouco. Vamos lá. 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 Pessoal. Tchau. 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 Tchau.